Opa! Eu não! Eita a loucura da porra! Nossa, essa Micaela, velho! Meu Deus, Micaela! Você é uma heroína! Eita, arrasou! O que está já bem daqui? Tem uma pessoa que se retirou com a pedra também. Que zona, velho! O que está acontecendo aí não? Meu Deus! Foi! Foi uma sequência de...